Música Como mais tá aqui? Tudo bom Marina? Olá, boa tarde Boa tarde a todos Super bem-vinda Marina já pergunta de começo Tu vai de Fusquinha ou você desapega na sexta-feira? Ah, eu acho que eu vou desapegar Essa mulherada só desapega de genéio Então Enquanto os homens vão de Fusquinha As mulheres vão votar, perco total Hoje eu estou sentindo uma coisa assim Mulheres contra homens aqui Então bora votar a mulherada que não escuta a gente O Clube do Fusca O que a gente tem pra esse final de semana? Hoje tem bastante coisa pra variar Separamos umas coisas muito interessantes pra vocês Vamos começar falando das estreias que estão acontecendo nos cinemas E aqui também tem estreia em Poços de Caldas e região Começando a falar do filme Os Miseráveis A classificação indicativa 14 anos é um drama musical Indicado a vários Oscars aí 2013 de melhor filme Melhor ator, atriz coadjuvante, entre outros O filme Os Miseráveis conta uma envolvente história de sonhos desfeitos E amor não correspondido Paixão, sacrifício e redenção Um testemunho eterno da sobrevivência do espírito humano Assistam aí o trailer Muito bonita essa história Me pareceu bem interessante mesmo Não é à toa que está concorrendo ao melhor filme, né? Uma palavra, Marina Que o máximo Tem que assistir Tem que assistir Vamos embora pro cinema Isso mesmo E é pra família inteira, Marina? Esse é pra 14 anos 14 anos 14 anos Então pega leve Que tem umas ceninhas ali, né? Melhor você deixar os filhos em casa Os pequenininhos aí Com alguém mais vai assistir Vale a pena Eu acho que principalmente Tem muitas cenas de guerra De brigas Conflitos Então acho que vai bem Nessa super conta de Cenas de violência É, tem que ter sim E o segundo me lembrou muito Essa época agora Os professores estão voltando às aulas Assim como os alunos, claro E vamos falar do segunda estreia Que também é hoje Pra maiores de 12 anos O filme O lado bom da vida Que conta a história De um professor Que acaba de sair De um sanatório Pra que ele estava Em tratamento De deficientes mentais E ele pretende Consertar os erros Do passado Também indicado A vários Oscars Incluindo melhor filme Melhor diretor Ator, atriz Ator coadjuvante Atriz coadjuvante Também promete aí Uma história Pra agradar bastante gente Só fera nesse filme Puxa, vira Sentiu ali Pesadão E os professores É bom para os professores também As reflexões A paciência A meditação Nesse começo das aulas Que a Marina foi falando Ficando calma É, tem que ter muita paciência E os professores Aliás São aí os detentores Dos nossos filhos Pra quem tem filho Sabe da importância deles E somos parceiros eternos Nessa criação Da humanidade Então muita paciência Um momento zen Pra todos eles É o que eu desejo Pra esse ano de 2013 Eu acho que pra ser professora Tem que ter paciência Tem que ter Tem que ter Muito amor Depois que a gente A gente ainda pegou E quer baladar Ah, quer balada Vamos Vamos de balada A gente quer Long Play É a proposta hoje Do Bairro Flavão Aí estamos há uns dias Do carnaval E ele inaugura O primeiro dia Desse mês de carnaval O Flavão traz essa banda Tá, é a primeira vez Que ela se apresenta E tem o baile verde e branco Hoje também Um baile pré-carnavalesco Bem conhecido Em Poços de Caldas Que acontece na Associação Atlética Caldense Tá, na nossa página Você vai encontrar telefones Tudo pra reservas de mesa O grupo Sem Jeito E Batucada Samba Mix Se apresenta no Boteco Santa Rosa Samba e Pagode E também Samba Rock Do Samba Mix Também tem todas as informações Pra camarotes e reservas Banda Candieira Se apresenta hoje No New York Pub O pessoal chega mais cedo Que quando tem Candieira Lota A barota É, lota Cheguem mais cedo Claro que é a lotação Tudo dentro dos padrões É, Los Primitivos E Bad Motors Já é a proposta do Flavão Pra sábado Tá gente É uma atração internacional Da Argentina Os Los Primitivos A banda mais antiga Me parece De Rockabilly Olha que bacana Vai estar em Poços de Caldas Noite sem precedentes Diversão garantida Aí pra amanhã Muito bom E banda Mega Death Cover No sábado Diretamente de São Paulo A banda cover Mega Soul Se apresenta no All Friends E também aí no Pique do Grito De Carnaval A gente vai revezando Entre Carnaval E Rock'n'Roll No Boteco Santa Rosa Tem o Grito de Carnaval Com o Grupo Surreal De Sambi Pagode E Vitor Miranda Da Sernanejo Universitário E também a banda O Chevy Rockabilly Também no New York No sábado A banda de Campinas Se apresenta lá Que faz sonzeira E aí também tem Gabrielzinho Guerra Não é isso? Tem A gente comentou Do Viva Urca Na semana passada Hoje tem Gabriel Guerra Se apresentando na Urca A partir das 20 horas E 15 minutos Temos também amanhã O Compadre da Morte Do Grupo Trancos e Barrancos E Vamos Minha Gente A história de São Francisco de Assis Da Companhia de Teatro Vamos Minha Gente E ó, pra quem quer desapegar Coisas pra fazer Não vão faltar, viu gente? Porque a agenda tá lotada É útil, viu? E ó, o João Guilherme Ele mandou um recado aqui pra gente E ele diz Boa tarde, Carol, Michael e Amanda Já estão conectados Na Balada Sertaneja E logo mais à noite Tem João Guilherme e banda Na Cesta do Patrão Lá no Hula Hanks Bora fazer um esquenta lá? É isso aí, Michael Vai ferver a Cesta do Patrão? Com certeza, fervendo Hoje eu tô lá de novo Curtindo com a galera Não só rock Mas a Balada Sertaneja No Hula Hanks Detona, né? Lembrando que tem um super open bar Pra galera Beba com moderação Se dirigir Não beba, né? Não beba Primeiro pra não causar nenhum acidente Segundo Não precisa não esquecer Que você pode perder sua carteira E aí, muito mais, né? Contra tempos da vida Aí dá tempo, né? Ó, Michael, você toma uma lá Por nós, pelo Mengão, beleza? Toma, sim Tá bom Brinda uma lá Que mereceu Hoje eu vou falar o programa inteiro Que Flamengo ganhou Vou Porque eu aguentei os corinthianos Eu vou ter que ficar falando Flamengo Vocês vão ter que aguentar hoje Mariníssima, Mariníssima A Mariníssima Algum problema, Luquinha? Mariníssima Parece que tem uma dica nova aqui Que no Farmacy Ah, é? Teremos uma banca É verdade, no Bremen Beer É de... Pessoa chegando, correndo Essa... Tá se arrumando aí Olha, essa pessoa vai estar fazendo um som hoje Você e o Renan, Luquinha, é isso? Você e o Renan? Então, quem quiser ver Nossa figura Nossa super cinegrafista Nosso maluco beleza, Luquinha Que fez luzes no cabelo É bom lembrar Vai ser lá no Bremen Beer Um parceiro do cara online É um parceiro do cara online Ele manda bem O Renan também canta bacana Então, tem muito opção Marina, já perde tudo Quem perdeu tudo E quer mais detalhes também Acesse a nossa página Do facebook.com Barra arte e cultura Na TV Lá todas as dicas Telefones, contatos e detalhes Para você aproveitar Tudo que nós trouxemos para você Para esse final de semana Vejo vocês no Da Cor da Cultura Sábados 18h30 E domingo ao meio dia Vamos falar um pouco de impressões Aguardo vocês lá E não é pouco, viu gente Haja agenda cultural E olha só Hoje é sexta-feira A gente presenteou a semana inteira E está rolando o sorteio De um super livro Aliás, com mais de 5 milhões De cópias vendidas A gente trouxe aí Presente da vida para você Da Emily Giffin Está ali com a Amandinha Super Nobel Nossa parceira Em livros Então é assim Quem não quer desapegar No final de semana Pode se apegar A um bom livro, né Se chover Está aí, olha Você também tem problema Não é, Amandinha? Olha só um domingão à tarde Não tem nada para fazer Aquela chuvinha Você pega Se joga no sofá Pega um livro E devora ele Amanda, e disse Que a protagonista do livro É terrível, viu Que ela fica com Olha, o melhor amigo do noivo No livro Pois ela perde tudo Vaza embora para Paris E aí vai tentar a sorte por lá É o livro prometido É, vazar para Paris Realmente é sempre uma boa opção Não é para qualquer um É um prato de ser pujo, né Ai, ai, ai Marina, super obrigado Mais uma vez Obrigada a vocês Você sempre contribui muito Aqui com a nossa agenda cultural A gente vai para aquele intervalo E eu volto Eu volto chamando especialmente Aos meninos Aos rapazes Aos cuecas De plantão A gente está recebendo aqui Uma presença muito bacana A doutora Alcides Mosco Neurologista Carnaval chegando, né E chegou aquela hora Da gente de leve Puxar as orelhas Para não puxar muito forte depois Belezinha? Então fica é com você mesmo Não faz desentendido não, tá Mas sobe o som Põe essa ala cueca no clima Que a gente volta já Bora Não é não? Olha lá No Rula Ranks Bar Você encontra um ambiente arrojado Descolado E muita gente bonita O melhor